Olá meus amigos do canal Rova Sobre Rodas, você que acompanhou aqui as novidades que vão chegar no T-Cross 2024, mas pensou, não vou esperar pelas novidades do Volkswagen, vou ir de Chevrolet Tracker. Saiba que ele acabou de ser lançado como modelo 2024. No vídeo de hoje, tudo sobre o novo Chevrolet Tracker 2024, novas versões, a Midnight RS, o que ele ganhou ou perdeu de equipamentos e se ficou ou não mais caro. Para começo de conversa, pessoal, a GM tirou do catálogo a versão que eu particularmente nunca entendi a razão de existir, que era a Premier topo de linha, mas com motor da versão de entrada 1.0 turbo de só 116 cv e 16,5 kg de torno. Ou seja, você levava a pressão Premier, perdia o teto solar panorâmico e o motor menor. Ninguém comprava, gente. A Premier quem quer levar é que levava a completa, né? Então, não vendia e a GM tirou de vez do catálogo. Mas no lugar dela entrou a RS, esta versão bonitosa vermelha aqui com adereços esportivos, que falaremos mais adiante no vídeo. Então, pessoal, se você quer comprar agora a Premier só com motor 1.2 turbo de 133 cv e bons 21,4 kgf de torque. E ela ganhou... 2.000 anos depois... Um aumento de preço. Não ganhou nenhum equipamento. Não ganhou nada. Não ganhou nem desde a roda, eu acho. Nada, gente. Só o preço. É, gente. Custando agora 162.650 reais. Ou seja, 2.100 reais mais cara que o modelo do ano passado. Se você é novo por aqui, bem-vindo ao canal Rova Sobre Rodas, onde trazemos lançamentos automotivos, como as novidades do Tracker, segredos, avaliações, aulas técnicas, dicas de preparação e muito mais no mundo automotivo. E sem mais delongas, bora ver o que mudou no Tracker 2024 e se ele é uma escolha pra você. E as demais versões? Bom, descendo o catálogo, chegou a versão RS. A esportivada, a versão de adesivo. Sim, gente. Não espere que o RS significa Renan Sport, como dizem os alemães lá da Volkswagen. Do atal, eu acho que é o RS. Não me lembro direito. Mas, enfim. Por sinal, o que significa RS no ciclo da GM? E eu vou perguntar para o Google e botar aqui em cima. Porque, na prática, gente, chegando por 159.750 reais, o novo Chevrolet Tracker RS 2024 é basicamente a versão Premiere sem alguns equipamentos. Portanto, ela mantém o motor turbo 1.2, de 133 cv e 21,4 kgf de torque. Pelo menos não é uma esportivada com motor de entrada, né? Bom, saiu a Premiere com motor 1.0, então o RS com motor 1.2 não chega a ser uma troca tão ruim, né? E o câmbio, gente, sempre é automático de 6 marchas. Isso em qualquer versão do Tracker, sempre é o mesmo câmbio de 6 marchas automático. E ela também vem com o teto solar panorâmico, farol e lanterna de LED. Visualmente, o que mudou para a versão RS? A gravatinha da Chevrolet e o emblema do carro são em pretos. Tem o logo RS na frente e na traseira. Hum, preciso descobrir o que significa RS. Grade frontal no estilo colmeia. Abelhinhas. Detalhe em preto brilhante na grade. Retrovisor externo e aplique central do para-choque em preto brilhante também. E as rodas de 17 polegadas são pretas. Olha só que novidade, pessoal. Mas também ela tem uma padronagem interna diferente agora. Ela tem um volante com uma base reta, um painel de porta e console com acabamento preto, uma costura vermelha. Então, tem uns adereços ali, ou seja, umas firulinhas visuais, pessoal. Nada mais de potência. Velha, calibração esportiva de suspensão, equipamento adicional, não. Pelo contrário, ela tem equipamentos a menos que a versão Premiere. Bom, se você não gostou da versão vermelha, mas gostou da versão RS, saiba que existem outras opções de cor, que são a Branco Summit, o Cinza Rush e o Preto Ouro Negro. Mas ela perde itens importantes. Como eu comentei, ela é uma versão Premiere sem algumas coisas. E vamos lá ver o que ela perde. Só vem na Tracker Premiere, estacionamento automático, sensor de estacionamento dianteiro, alerta de pressão dos pneus, sensor de chuva para ligar o limpador automaticamente, e ar-condicionado digital, além do carregador por indução, que já tem até no Virtus. O GM, bota carregador de indução em todo mundo. É uma piada. Só vem na versão topo de linha, Premiere. Nem na RS tem. Ela também vem com apoio de braço traseiro, então, para quem está no banco, traseiro, um conforto extra. E o retrovisor interno fotocrônico, além do computador de bordo com tela colorida. Então, tudo isso que eu acabei de falar, gente, não tem nem RS. Só na Premiere. Então, são R$3.000 a menos para levar tudo isso a menos. Não me parece um negócio tão interessante. Tanto que a versão Premiere é a versão mais vendida do Chevrolet Tracker, tá, gente? Com 40% da versão. Com 40% da participação das vendas quando a gente olhar o pool de vendas de 2023 com as versões de antes. Então, dica, pessoal. Se você gostou do visual esportivo, o Tracker RS, sim, pode ser uma escolha interessante para você. Mas, se você se preocupa com o preço do seguro, sim, preço do seguro, porque a partir do momento que botou RS, esporte, qualquer coisa no nome, gente, fica mais caro. Ou quer todos aqueles itens que eu acabei de mencionar? Vai de Premiere. É capaz que na diferença do seguro, você já compense essa diferença de R$3.000 o preço e não seja tanta diferença da RS para a Premiere. Então, vai de avaliar. Se você quer um visual mais esportivo ou se você quer os equipamentos tecnológicos. Outra dica muito importante é que se você não quer perder as novidades como essa, se inscreve aqui no canal, gente, ativa o sininho de notificação para não perder os vídeos legais do canal aqui quando são lançados, como o caso do Chevrolet Tracker. Vamos lá agora, então, ver as versões 1.0 Turbo. Como elas ficam? Bom, a GM unificou os pacotes de equipamento. Então, todas as versões ficou mais fácil de entender, pelo menos. Elas passam a vir com equipamentos da versão mais completa do catálogo 2023 sem opcionais. Ou seja, a LTZ, por exemplo, tinha a versão LTZ básica e um pacote de opcional. Agora, não tem essa diferença. É a LTZ com aquele pacote já do ano passado. Ela é a nova versão LTZ desse ano. E isso vale para todas as demais. Então, se tinha pacote opcional, ele morreu e agora o preço é o total. Só que o preço total subiu também, gente. Abaixo da versão RS do Tracker ficou a LTZ por R$ 144.090 com o motor 1.0 Turbo de 116 cavalos e 16,8 kg de força que a gente falou anteriormente. Ela ficou R$ 3.000 mais cara do que o máximo do preço anterior com todos os pacotes opcionais. Então, continua sendo a versão a partir de que vem o alerta de colisão, frenagem autônoma e de emergência, mas o Tracker ainda não tem um ACC completo, um radar para monitorar a velocidade do carro da frente como vem, por exemplo, em outros concorrentes. E seguindo a sequência do catálogo, descendo no preço, chega o novo modelo Midnight, que já estava disponível no Tracker de 2019, aquela versão antiga, olha só, do Tracker que era importado, agora chega por R$ 141.960. Ela basicamente é uma versão LT com adereços visuais. Então, ela vem para ser uma alternativa mais barata, a Tracker LTZ, uns R$ 3.000 a menos, mas ela é basicamente, visualmente falando, uma Tracker RS sem os símbolos RS. Só que mais pelada, pessoal. É. Perde o motor mais forte, então não tem o motor 1.2, é o motor 1.0. Farol e lanterna de LED cai fora e vira farol e lanterna das versões mais baratas, halógena, farol da normal mesmo, mas mantém o acabamento em preto, máscara negra, roda preta, então Midnight, preto, meia-noite, sabe aquela coisa. Então, é os esportivos de adesivo, pessoal. E se você está imaginando, só vem na cor preta do lançamento Midnight, uma grata surpresa. É, a Midnight, na verdade, vem além do preto, no azul Eclipse e no cinza Noche. Então, três opções de cor. A GEME espera que essas novas versões RS Midnight correspondam a 10% das vendas do seu SUV. E você? Gostou dessa nova dupla RS Midnight? Gostou? Então, tapa no dedão, deixa o seu like aqui no vídeo. Eu gosto muito da sua ajuda. É sério, pessoal. Se não tem noção de como ajuda o canal, o joinha de vocês e o compartilhamento de vídeos não custa nadinha para vocês e nos ajuda muito a crescer e levar novidades com mais pessoas legais como você. E aí? O que você achou? Comenta aqui o que você achou. O que você acha? Essas versões Midnight e RS vão vender? Vai ficar ali mais ou menos por 10% do portfólio, como a GEME acredita? Eu particularmente acho que vai vender mais, gente. Porque Brasil, né? O povo gosta de se enganar, não entendo isso, mas que não faz sentido. Sinceramente, a gente não faz sentido. Essas duas versões, vocês vão me entender rapidinho. A RS, como eu já comentei, por R$3.000,00 perde um montão de equipamentos. Mas é o esportivo de adesivo. Cara de black, full black. O pessoal compra carro e tira os cromados e deixa black. Então, deve vender, gente. Na base, como é que ficou? Bom, agora você vai entender por que eu acho que a Midnight não vale a pena. A versão LT sai por agora estratosférico R$131.960,00. Eu falo estratosférico, gente, porque subiu pra caramba, tá, gente? Mas, olha... Por outro lado, ela é R$10.000,00 a menos que a Midnight. E... Ela só perde os adereços visuais. É, gente. É, gente. É sério. Em termos de equipamento, LT e a Midnight são a mesma coisa. Perde os adereços visuais e perde, inclusive, a roda de liga leve, que eu vou explicar pra vocês mais pra frente. Mas, de fato, são coisas visuais. Em termos de equipamento, você não perde nada. E é R$10.000,00 mais barato. Ou seja, você paga R$10.000,00 na Midnight pra levar a LT pintada de preto. Com as coisinhas detalhadas. Aí, acabamento interno. Dá uma olhada. É legalzinho. Tem uns equipamentos diferentes. É aquela coisa. Você queria comprar a RS e não tem dinheiro. Então, né, leva a Midnight, que é mais barata. Aquela coisa, gente. Foi assim que a GM deixou o seu catálogo. Vamos lá. Equipamentos. O que que tem na versão LT? Sensor de estacionamento traseiro. Alto-falante traseiro. Cobertura do porta-malas. USB traseiro. E alça de teto já estão de série na versão LT. Daí pra cima, todas têm esses equipamentos. Outro absurdo, gente. É que a LT também subiu R$3.000,00 sobre o modelo 2023. Praticamente. Tirando a Premiere, todas subiram R$3.000,00, gente. Só que R$3.000,00 em cima do preço do pacote completo de antes. Então, ficou realmente bem mais carinho. Por outro lado, tanto a versão 1.0 Turbo Automática como a LT voltaram a trazer Bluetooth e espelhamento sem fio na central multimídia. Acabando com a desculpa esfarrapada que tinham perdido esses equipamentos por falta de componentes. Pessoal, uma dica. Quando você ouvir ainda em 2023 que uma montadora parou a produção por causa de falta de chip e componente, desconfie. As cadeias de produção mundiais já se ajustaram. Essa fala virou mais uma desculpa por trás da notícia para não passar o real motivo a público do porquê que elas pararam de produzir. Se erraram na logística, falta de gestão, acharam que iam vender mais, estão segurando o estoque para vender com preço mais alto. Enfim, não falta mais componente não, tá? Conversa fiado. Agora vamos também pelo lado do copo bem cheio, né? Todas as versões do SUV, desde a versão 1.0 automática de entrada, vem com central multimídia de 8 polegadas, câmera de ré, chave presencial, 6 airbags de segurança e o famoso roteador de Wi-Fi a bordo. Agora, apenas na versão automática básica de entrada não dá para contratar o Longstar. Só dá a LT para cima. Ah, e adivinha quanto custa o Chevrolet Tracker automático de entrada? R$3.000 a mágica. Custava ano passado. R$127.690. E agora, para nossa triste surpresa, tanto a versão de entrada como a LT perderam a roda de liga leve aro 16 polegadas. Para ganhar uma de 17 polegadas. Só que de aço com calotinhas. Gente, é inconcebível, você pensa, né? Eu penso, pelo menos. R$127.000. R$127.000 no carro para vir com calota pé de boi. Igual Gol Special. Gente, é o Uno Mili de... Sabe aqueles Uno Mili que botam a escada para o cara fazer trabalho e dar pau em Veloster? Calota, gente. R$127.000. R$127.000, calota. Ai, ai. Não, esse mundo está perdido. Mas sabe o que o pior de tudo é que tem uma lógica por trás disso? E os youtubers provavelmente não te contaram por aí. Escala de produção, pessoal. Todos os Tracker 1.0 agora tem aro 17 polegadas. Seja esse aro bonitão preto. Ou aço com calota. Facilita para a GM dar mais escala na hora de negociar preço com o fornecedor. E facilita na fábrica a logística de montagem. Então, ela tirou a roda de liga leve para ficar mais fácil a vida dela e basicamente ganhar mais dinheiro. Ou você acha que é diferente? O que você acha dessa economia? Faz sentido oferecer o Tracker sem roda de liga leve? Olha, pode até ser o caso da versão de entrada, viu? De deixar a roda de aço para baixar o custo, né? Vai vender para frotista, escala. Mas na versão LT, ao meu ver, ela tirou a roda para justificar a versão Midnight. É, gente. Só pode ser. Porque R$10.000 para adereços estéticos. Bom, agora são R$10.000 para adereços estéticos e roda de liga leve, né? É muita coisa. E você? Está pensando em comprar o seu Tracker? Gostou de saber que tem novas versões à disposição? Então, tapa no like e no dedão. Se inscreve aqui no canal Rouba Sobre Rodas para não perder novidades de lançamento de conto, como este. E comenta aqui embaixo o que você achou. Qual versão você mais gostou. Chevrolet Tracker acertou nas versões em simplificar o catálogo? Ficou caro demais? É melhor ir de Pulse, Fastback, Volkswagen T-Cross ou Creta, que está vendendo mais que todo mundo? O que você acha? Qual você compraria? Qual você decidiu comprar? E enquanto isso, vejo vocês aqui nos próximos vídeos do canal. E enquanto isso, vejo vocês aqui no canal.